Quem é o tipo de recordação? Ah, não atendas! Olá, tenho um cupão. Queria encomendar uma pizza, por favor. Eu envio uma murada. Porquê que atendi? É melhor ativar o cronómetro de 15 minutos no relógio que tens sempre debaixo desta coisa tipo manga que parecia a tua pele até este momento. Mas isto é bom, porque agora a culpa é dos dois e não vais ficar chateado comigo o dia inteiro. Olha que bom! Pronto, pronto, não é muito longe. Se não perdermos tempo, talvez consigamos entregar em 15 minutos! A liberdade de ter o nosso próprio negócio! É o sonho americano, bebês! O nosso negócio, o nosso negócio! Já vai! Chegámos a tempo! 15 segundos antes! Olá, aqui tem a sua pizza, tipo da recordação. O meu nome é Frango Jerk. Mas podem tratar-me por FJ. Ou Frango J, ou Frango Banha-noz! Noz, 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 noz. Mas ninguém me chama assim, apesar de eu insistir. Certo, são 11h99, por favor. Não, não são, porque o cupom diz entreguem mão na minha casa em 15 minutos. E olhem, já passaram 15 minutos e não está nas minhas mãos! Espera, o quê? Muito obrigado! Não, 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 não! Tu demoraste uma eternidade a explicar o teu nome e foi por isso... Maçã, maçã, não, não, espera. O cliente tem sempre radão, sim? O que é que estás a fazer? Tem razão, tem razão, estamos atrasados, por isso a pizza é grátis. Exatamente! É uma pizza, não faz mal! Sim, é só uma perda no crescimento inicial, como se diz no meio. O que é que podemos mudar nas letras pequeninas para isto não voltar a acontecer? Que tal, se a pizza não chegar em 15 minutos, cantamos uma canção de perdão? É um bocadinho infantil. Além disso, vamos ter de perder tempo a fazer uma canção e tempo é dinheiro no mundo cruel dos negócios. Somos empreendedores, sabes? Em vez disso, podemos escrever. Tipo de recordação. Outra vez? Por que é que ele está a ligar? Estou... É o frango J, banha nós! Nós, nós, nós. Vai lá, diz. Não. Ok, eu quero encomendar uma pizza, por favor. Eu tenho um cupão. Ei, não, não, já usaste o teu cupão. Este cupão não especifica as limitações de uso. Por isso, é infinito. A lei. Ele tem razão. 15 minutos a partir de... Ainda bem que temos esta brisa maravilhosa de liberdade profissional que acalmam-se o stress de ter de lidar com clientes problemáticos que não compreendem o conceito de não serem chados. Liberdade! Por que é que ele não atende? Aos faltões não há tempo para dar. Vou dar cabo deles e o meu cupão usar. Iê, iê, estou aí! Banha-nos! Ah, três minutos atrasados. A pizza é grátis. Nós metemos numa situação muito, muito picuda. E que tal isto? Pois, pois, é o tipo da recordação outra vez. Desta, tu não te vais safar, vais ver. Dois segundos mais cedo. Hã? Hã? Dois segundos depois. A perder dinheiro. Estamos a perder dinheiro. Desta, tu não te vais safar, vais ver. O que for só é isto? Crocodilo, crocodilo, perigoso, crocodilo. Não é, sou eu. Não, não é, sou eu. Pizza gratis, sim, pisa. Pizza gratis, sim, sim. Muita pizza gratis, sim. Tenho outra pizza gratis, sim.